E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Cortes da live que eu fiz lá naquela plataforma que é a Maneira Pra Live, junto com Romulo Marques e Eduardo Felipe, onde nós falamos sobre pirataria no hobby. É bem provável que seja sempre aos domingos, ali no final da tarde pra noite. Então vai lá na plataforma roxinha, clica pra seguir o Aftermath e pra receber notificações pra saber quando a gente estiver ao vivo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, essa é a última semana pra você poder votar no Aftermath e no Prêmio Ludopedia. Nós estamos participando em duas categorias. Mídia audiovisual, que representa o YouTube e a plataforma roxinha, onde a gente faz live todo dia. Quem é que quer conteúdo sobre o jogo do tabuleiro que faz live todo dia? A gente fala sobre isso lá. E de mídia digital, que é o nosso Instagram, que também tem conteúdo diário, tem stories. Tô sempre batendo papo com a galera lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e procura, porque é conteúdo diário, de alta qualidade. Então se você puder, clica no link aí embaixo, vota no Aftermath que fortalece a gente absurdamente. E lembrando que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final do mês tem sempre sorteio pra quem é apoiador. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop maneiríssimo no centro do Rio de Janeiro. Que pena que a gente não pode ir lá na situação que a gente se encontra no mundo hoje, mas eu não vejo a hora de tá vacinado e poder curtir aquele visual e jogar um jogo de tabuleiro com meus amigos. Mas é uma loja online também. Você pode ir no site deles, que tá na descrição desse vídeo, comprar o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores que carregam seu jogo com segurança. Porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre lá frente, na vanguarda, imprimindo componentes bonitões pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e já compartilha no teu grupo do WhatsApp com teus amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Pirataria, se for pensar o que o dicionário fala sobre isso, né? Diz que é a prática de reproduzir, distribuir ou mesmo vender produtos sem a autorização dos proprietários de um produto ou de uma marca. Ou seja, pirataria é um conceito que tá ali dentro de propriedade intelectual, né? É quando você pega uma parada de uma pessoa e, ou através da mídia, ou através de uma mídia alternativa, consegue obter uma cópia e distribuir essa cópia, né? E pela definição de pirataria, ele não divide, né? Se você ganhou dinheiro com isto, não. A definição de pirataria contempla você fazer isso mesmo que você não ganhe dinheiro com o teu produto, né? Com a tua cópia ilegal, digamos assim. Isso é pirataria moderna, né? Se você ter pirataria realmente lá, eu quero inspirar. Não é pirataria... É outra coisa. Jack Sparrow, Disney. E pirataria é um problema moderno, né? Porque começou a ter pirataria depois que a gente tem uma indústria cultural aí que presta atenção nisso, né? Eu gosto da forma como o conceito não separa se você ganha dinheiro com isso ou não. Eu acho que essa é uma... Não separar essas coisas é importante porque existe todo um movimento ideológico sobre pirataria, né? Você tem partido pirata na Europa, você tem... Inclusive ele tem no Brasil, que é uma galera que milita na ideia de rever todo o conceito que a gente tem de propriedade intelectual, né? Então, em termos de opinião, eu entendo a vibe dos caras, eu gosto do discurso dos caras e eu gosto de trazer ele para essa discussão, né? De que existe um positivo na pirataria na medida em que você tem uma... A amplia, né? O alcance, né? De uma mensagem ou de um serviço ou de um produto ou alguma coisa nesse sentido, né? Que não é o caso do que a gente está falando aqui. Para deixar bem claro, né? Eu gosto desse preâmbulo porque o que fez... Tirataria é um desses assuntos que vão e voltam, né? Do tabuleiro, né? Junto com a ideia... Porque tem assuntos que são cíclicos, né? Na comunidade do tabuleiro. Tipo, falar de comparar a Mary Trash com eu, falar sobre... A Mary Gold! No nosso hobby... Ultimamente eu descobri que tem gente que chamam de Mary Gold. A Mary Gold? A Mary Gold. Ah, eu também sei o que é. E é engraçado que o cara mete essa como se na língua inglesa, Trash também não tivesse sentidos positivos. Como se não tivesse Trash Metal, Trash Movie, né? Como se a gente... Como se o termo Trash fosse uma coisa pejorativa. Não é. É. De um bom estilo. E faz mais uma... Uma coisa mais rude, uma coisa mais, né? Mais bruta. Trash hoje... Mas o cara não, ele quer ser parado para dizer que é gold. É necessário, mas cada um usa a palavra que quiser. O seu catacola, né? É, pô... Vai na sua brisa aí. Então, por isso que eu gosto de começar esse assunto, né? Sempre separando algumas coisas para poder mostrar sobre o que a gente não está falando, né? Ali nos nossos papos, no grupo que vocês vêm, que eu sempre coloco uma coisa de cara, não, olha, se eu não fosse pirataria, por exemplo, tinha muito menos gente de TI no Brasil do que tem hoje. Ah, sim. Porque todo mundo... Eu sou de design, conheço uma galera de... Pô, todo mundo piratiou Windows, todo mundo piratiou CorelDRAW, Photoshop, CAD... Vou fazer isso, porque é de arquitetura. Ia ser CADista no Brasil se não fosse pirataria? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Cara, eu vou fazer uma história muito breve aqui, tá? Hoje é muito difícil. Eu trabalhei um tempo com desenho animado. É... E eu conheço uma galera desse mitê. Hoje quase não tem animador de esporte. Nível no Brasil, porque os animadores da minha geração, galera que está entre 30 e 40 anos, está todo mundo fora. Todo mundo no Canadá, está todo mundo nos Estados Unidos, na Europa, porque lá, quando as empresas tiveram que fazer... Pessoa, isso... Essa galera toda já sabia mexer. Porque os caras lá tomando de esporte, agora não. E uma vida útil inteira do santo. Então, quando o santo acabou só no TX, TX e dois, ninguém sabia mexer no dois. Mas no Brasil já tinha gente usando dois desde que eu alçou, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Foi todo mundo falar. Sacou? Então, se são vírgulas, eu gosto de botar no assunto, que não tem nada a ver com o caso concreto. Eu tenho um trauma muito grande com isso, porque lá, nos 20 e pouquinhos anos, quando eu comecei a trabalhar, eu montei uma apostila do software que eu dava aula. E nem era AutoCAD. Eu comecei dando aula de AutoCAD, que era altamente pirateado e tal. Hoje em dia, é menos por profissionais liberais, porque você existe como gerenciar isso. Então, você hoje... O Brasil, na área de software, é o único país do mundo que tem uma associação de representar software, que é a Associação Brasileira de Software. Então, quando você tem que fazer uma representação contra uma empresa que está usando coisas piratas, você manda a Associação Brasileira de Software ir lá. Não é a Microsoft, a Autodesk que vai. É ela. A Autodesk, ela vai negociar antes. Mas aí, se a empresa não trocar ideia, quem vai é a Associação Brasileira de Software. E aí, o processo é o pacotão. Não é só o AutoCAD e o Windows. É tudo. Tudo que o cara tiver pirata, o cara vai tomar na cabeça e GG. Com relação à definição do lance da pirataria, é por isso aí mesmo. Tem muita gente que vê uma coisa romântica na parada. Mas acho que a gente tem que pensar muito, porque esse romantismo pode acabar com uma indústria. Ele pode simplesmente exterminar uma indústria, um tipo de pensamento, um tipo de criação. E isso a gente vai conversar mais pra frente. Fala tua opinião aí, Edu. Cara, eu acho que o que eu tenho pra falar sobre isso é algo que a gente realmente vai falar mais pra frente. Mas se a gente pegar... No Brasil, principalmente, a gente tem muita aquela cultura de coisa falsificada. Principalmente a galera mais do subúrbio. A gente não tinha acesso a isso, né, Edu? Exatamente, né? Anos 80, 90... A primeira bolsa do Botafogo, que eu fiz presente com o meu pai, era pira-parça, assim, gravava. Exatamente. Não tinha acesso a essas coisas. Aí tinha aquela famosa gíria, ah, não sei o que, é do Paraguai. Fafal, Fafal, era Fafal. Era Fafal. A gente falava aqui, porra, Fafalzona. Pois é. Até se a gente pegar a coisa do... Se a gente pegar, por exemplo, videogame, cara. Cara, eu tinha... Eu tinha amigo que tinha, sei lá, o Turbo Game da CCR. O primeiro Nintendo do Brasil é falsificado e foi vendido legalmente. O Phantom System... É, o Phantom System da Gradiente. O Phantom System vendido pela Gradiente era ilegal. Depois que eu descobri, caraca, essa... Tinha um Nintendo, né? Eu já sabia que ele era um upgrade. Os caras, eles conseguiram dar um upgrade às plataformas, na coisa de gíria. É, não... Eu só não tenho ideia de volta, quando eu achei que eu fosse... É, porque... Não tinha Nintendo no Brasil. Sempre teve isso. Sempre teve isso. E isso é algo que está encucado, encucado, encruado na cultura, principalmente do brasileiro. Pegar, por exemplo, já que eu falei de videogame, eu lembro que o Nintendo tinha o de 30 e não sei quantos pinos. Aí tinha console que... Que era o americano e o japonês. Era o americano e o japonês. O cartucho era pequenininho ou o cartucho era compridão. Isso aí. Para tu poder jogar nos dois, sabe? Eu lembro que quando eu comprei o Super Nintendo, tinha um negocinho que tu queimava atrás do console, um pininho para tu poder encaixar qualquer tipo de cartucho. Ou seja, sempre teve um jeito. É o nosso gentilho. A gambiarra. O Fel falou sobre isso recentemente com os amigos gringos deles, sobre a nossa gambiarra, sobre o nosso gentilho. Como que o Brasil resolve as paradas, né? O vagabundo lá embaixo ficou bolado. Ficou assim para assim. Outro dia, eu vendo uma piadinha da galera de TI, tem gente jurando que na Holanda, gambiarra já é o termo técnico de tanto desenvolvedor brasileiro que está vivendo na Holanda. Os holandeses já estão falando gambiarra. Não sei lá como é que eles falam gambiarra, mas isso já está dando um magnário da Holanda de tanto desenvolvedor brasileiro lá praticando a gambiarra. E não duvida. E não duvida. Mas é aquele negócio que eu falei, cara. A coisa mudou muito, cara. Muito. Conforme a tecnologia foi avançando. Se a gente pegar, por exemplo, streaming de música, a gente tem a polêmica da época do Napster. A polêmica com Metallica, por exemplo. Isso aí. Com o Napster. Isso foi no início dos anos 2000. Cara, hoje existe streaming de música. E o streaming de música existe porque teve praia. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Veja, a gente é formado para ser consumidor. Então eu tenho um problema muito grande em culpabilizar alguém que está fazendo aquilo para o qual foi criado, que é consumir. O cara tem um desejo, ele vai lá e consome. Ele dá um jeito dele de consumir. E o mercado tem que fazer isso. Como é que esse cara está decidindo consumir deste jeito? Ele quer consumir sempre. E as coisas estão pensando e o marketing existe pra isso. Hoje existe um modelo de negócio onde quando muito pouco você tem a porra das músicas todas tipo o Spotify ou qualquer merda desse jeito. Os caras estão aprendendo. Meu irmão, o nego não quer mais pra cá música. Não paga antes. Quer pra cá sim. Qual é o preço? Como que a gente vai precificar isso? Exatamente. Como é que a gente vai gerar isso? Você tem uma queda gigante. Falando de música, o impacto, até o case, acho que, mais famoso pra falar de pirataria. Mas assim, Netflix... Ninguém mais liga o que as grandes estão fazendo pra cena. O nosso imaginário só tem séries do Prime. Elas arrumaram, cheio, e aquela porra não é parte. Se você for lá no Paranatbank, você encontra essa banda vida, eu encontra. Mas o seu paranatão não pode ser. Isso aí. E por ali não enganiza o negócio do cara. Por exemplo, a gente virava a madrugada pra esperar sair o episódio de Lost, que só saia lá fora. Arquivo X. Até chegar na bandeira antes, como é que a gente via Arquivo X? Então, tipo, a gente não vai tirar onda com isso. Mas é aquela parada. Mas a gente ensinou os casos. Isso aí. Ah, como é que a gente sobreviveu? Os casos sobreviveu. Você quer consumir assim? Toma. É. Eu ensinei pra gente como eu, a gente tem o famoso caso que a Netflix quis se vender pra Blockbuster. A Blockbuster não quis comprar o Netflix. A Blockbuster não quis comprar o Netflix. Se fodeu, mano. A Netflix foi lá pra quem é Blockbuster. Tem gente no chat que não sabe o que é Blockbuster, cara. Não vai saber o que é Blockbuster. sacou? A Blockbuster foi comprada pela loja americana. Tem noção do que é isso? A loja americana comprou a Blockbuster pra pegar as sedes, os pontos pra virar a loja americana express, cara. Entendeu? Então, tipo assim, a Netflix já tinha o visual. Aí o maluco virou e falou pô, tu não quer comprar não? Esse novo conceito? Porra, tá maluco? Isso não vai funcionar não, mano? Ninguém tem internet pra isso não, não sei o que, não sei o que. Não comprou o Netflix baratinho. O Netflix foi lá e detonou, meu irmão. E aí o que é?